E vamos fazer mudas da arte floral, olha aí pessoal, a arte floral grande, eu tá com duas artes florais bem grandana, você pode puxar para o lado com delicadeza que ela desencaixa, mas eu quero cortar, por quê? Onde você corta, eu vou mostrar aí ó, nasce outra mudinha no coste, tá? Mas se você quiser desencaixar é só puxar para o lado com cuidado, tá? Eu vou cortar que eu quero mais mudinhas vindo aí, tá bom? Então peguei a tesoura, cortei, vou cortar a outra também que tá grandona, a Solange me pediu também, uma cliente minha que comprou uma planta minha adulta dessa daí, eu entreguei para ela cheia de arte floral, tá aí Solange, é fácil, tá? E você daqui de dois meses vai tá cheia de mudinhas aí na sua casa também, cortei ó, duas artes florais lindas, grandona e vamos que vamos né gente, vamos lá, olha aí ó, na hora que corta tem que passar gente canela ou cola instantânea ou até mesmo babosa, tá? Hoje eu tenho um colinho, eu comprei uma colinha para colar umas peças ali, vou passar a colinha, vou cortar, olha aí, passei a colinha, mas pode ser babosa, pode ser canela e deixa secar, tá? Porque tá chovendo, aí para não correr o risco de fungo, então vamos lá, pega a arte floral ó, vou deixar quatro folhas, tá? Se você quiser tirar essa folha de baixo pode, tá? Logo em seguida eu vou mostrar como tira, tá? Mas eu já corto assim, já planto direto assim gente, aqui dez minutinhos eu não jogo fora essa floração, que aqui em casa já deu muda, tá? Na floração, vocês acreditam? Aí nasce a muda, aí vocês vão entender, vai nascer mudinha aí do lado pessoal, e eu vou mostrando para vocês também, tá? Daqui um mês eu mostro lá, eu passo cola instantânea, porque aqui em casa está chovendo muito, olha aí, passei cola em cima, no corte de baixo, faça isso em todas, tá? Quando não está chovendo eu não passo nada, mas se estiver chovendo tem que passar gente, pode ser babosa, pode ser canela, hoje eu estou passando colinha, tá bom? E o meu substrato também está úmido, tá? Aí eu vou deixar secar e vou vir com vocês plantando, tá bom? Olha lá, vamos cortar mais menininhas aí ó, cortei, vou cortar todas, aí depois eu vou vir plantando com vocês, tá? A floração, como eu disse para vocês, eu não jogo fora, tá? Não, gente, 10 minutinhos você faz um monte de coisa na sua casa, olha lá ó, tá vendo esse caule grande ó, se você quiser, essa aí é a racurrou, tá? Essa racurrou você pode fazer muda por folha, tá gente? As folhinhas brotam, fica tão bonitinho, essa é a Echeveria Giselle, essa arte aí ó, a Echeveria Giselle também, Você pode fazer por arte floral ou por folhinha, tá? Por folhinha fica tão bonitinho, mas é mais demorado, tá bom? Por folhinha é mais demorado, agora se você tiver paciência de cultivar aí, eu vou ensinar logo após esse vídeo, olha aí ó, tira a folhinha de baixo ó, corta, não joga esse caule aí fora não, só ficou com a folhinha, vai vir nova muda lá ó, tira a folhinha de baixo, Se vocês quiserem fazer com todas pode, tá? Vai lá e corta ó, onde ficou as folhinhas aí, onde vai nascer outra muda, tá? Eu vou cortar todas e volto com vocês, voltei com vocês aqui ó, ó, eu tô sem vazinhos, o que que eu fiz? Peguei uma cuia que tava ali ó, já secou a cola, agora eu vou inserir aí no substrato, vídeo do substrato está fixado aqui em todas as plataformas, É só clicar na minha foto que o substrato está aí, tá? Vou plantar todas essas artes florais nesse mesmo vaso, gente, Pra economizar espaço, eu tô sem espaço aqui em casa, e vamos que vamos, vou plantar todas e volto com vocês, olha aí, O tanto de arte floral que eu plantei nessa cuia aí, essa aí é uma cuia 18, tá gente? Mas se você quiser plantar individual, posso Joana? Pode, é porque a Joana tá sem vazinhos, tá? E eu tô fazendo mudas para os dias das mães, me preparando para o dia das mães já, tá gente? Vou vender todas, vou lá pra porta do Leal, olha aí a arte floral que eu deixei aí até uns dois meses, olha aí, cheia de mudinha, Só deixei dentro do pote, eu não coloquei nem substrato, vocês acreditam? Chega tá murchinha? Agora eu quero um vaso cheio rápido, Joana, como é que eu faço? Vem comigo, faça a decapitação, Se você quer ter um vaso cheio, e onde você cortou lá, gente, vai vir nova planta, essa daí eu tinha decapitado tem três meses, olha aí, Tá cheia de mudas novamente, então estimula a planta a vir novas plantas, tá vendo? Quando você decapita, estimula a planta a nascer mais plantas aí, vou tirar uma mudinha do sedum crepúsculo, E onde eu cortei, vai vir outra muda dessa, se você quiser vaso mais rápido, tá? Ai, Joana, eu quero fazer um arranjo cheio, sai cortando mudinhas aí das plantas que você tem, Essa daí, gente, como o substrato tava seco, eu não passei nada, tá? Já plantei direto, Vou regar hoje, vou regar amanhã? Não, vou deixar lá onde ela tava no sol, vou regar daqui três dias, Já estão adaptadas no sol, por isso eu posso botar ela com o sol, agora se não tiver, não pode, tá, gente? Colocar lá direto no sol, não, então se você quer ter vaso rápido, é assim, Agora, quer fazer berçário por folhinha? Vem comigo que eu vou ensinar também, ó, Essa daí é uma maiale, essa maiale brota todas as folhas, a gente não perde uma folhinha, Onde cai ela aqui e nasce, gente, brota, coisinha mais bonitinha do mundo, Ó, tira as folhinhas com amor, com cuidado, do caule, vou tirar também desse sedum, Treleci, esse sedum treleci também, gente, meus vasos cheios aqui eu fiz por folhinha, tá? E aí você pega um recipiente e vai colocando, coloca o substrato e vai colocando as folhinhas, Um do lado da outra, daqui o substrato tá meio úmido, tá, gente? Eu vou regar ele agora, o substrato, novamente, quando o substrato estiver seco, Eu não deixo ele secar de tudo não, tá? Deixo no sol da manhã, até umas 10 horas, Eu deixo ele úmido, aquele úmido quase seco, sabe? Não pode deixar ele secar de tudo, olha aí. Né? Se você preferir por folhinha, é mais demorado, tá, pessoal? Mas é prazeroso, que você vai ver o desenvolvimento da sua planta bem devagar. E aí? Qual que você prefere? Por haste floral? Por decapitação, né, que é o vasinho que eu fiz aí, que é mais rápido? Ou colocando a folhinha no substrato? Esse daqui eu vou deixar jogadinho ali, eu vou mostrar pra vocês que aqui em casa brota todas, Do jeito que eu faço dá certo, tá bom?